Oi maravilhosas, tudo bem? A celular me desafiou a responder 50 perguntas em 5 minutos Eu não sei se vai dar muito certo ou não, porque eu falo demais Mas desafio dado é desafio aceitado, então aqui estou Se você não vai inscrito, já vai prometendo para se inscrever clicando no botãozinho vermelho E não esquece de acionar o sininho de notificação, porque ele que te avisa sempre com um vídeo novo Entra no canal E não esquece de acompanhar a Salon Line Brasil em todas as redes sociais Para não perder nenhuma novidade Então agora bora lá, porque tenho que falar rápido Quanto tempo de transição capilar? 8 meses, depois disso, taquete e tesoura Por que você resolveu passar pela transição capilar? Porque eu achei que já era o momento de assumir o meu cabelo crespo, de me conhecer melhor, de me libertar O melhor produto para crescimento capilar para você O meu melhor produto hoje é o shampoo bomba Quando eu estava passando pela transição capilar Foi logo quando a Salon Line lançou esse shampoo E eu passei a usar e me ajudou demais no crescimento do meu cabelo O que foi mais difícil na transição capilar? Sem dúvidas, as duas texturas no cabelo que eu tive que aprender a cuidar Como você arrumava o cabelo quando estava na transição capilar? Eu fazia muito twist, mas a maior parte da minha transição capilar foi com tranças Como você arrumava o cabelo após o Big Shop? Meu cabelo estava muito curtinho ainda, então eu fazia dedo liso É uma forma de texturização O que você diria para uma menina que está passando pela transição capilar? Primeiro, foco! Tenha paciência porque o seu cabelo vai crescer muito rápido Não dê ouvidos a outras pessoas, ouve o seu coração e você vai sentir cada vez mais linda E não esquece de cuidar do crespo, hein, gente? Não dá para passar pela transição capilar sem cuidar do cabelo Você teve escape hair? Sim, gente! Por isso que eu fazia dedo liso Porque como ele cresceu muito danificado, muito sensibilizado Eu precisei fazer de alguma forma para que ele começasse a corresponder aos meus tratamentos Qual era a química que você passava no seu cabelo? Eu relaxava o meu cabelo com sódio, hidróxido de sódio É uma das químicas mais fortes O que você mais gosta do seu cabelo? Ah, eu gosto de tudo, né? O meu cabelo fala muito sobre mim Mas eu acho que o volume, meu cabelo é muito cheio Então eu ia acabar trazendo um volume bem legal Que eu gosto bastante O que você faz no seu cabelo para dormir? Eu não faço absolutamente nada, tá, gente? Eu durmo com ele totalmente solto Como você faz para dar volume? Eu uso muito secador e pente garfo Esses dois aqui me auxiliam bastante para dar volume no meu cabelo Qual é a cor natural do seu cabelo? Meu cabelo é castanho claro Não é muito longe disso daqui, não Qual é o tipo do seu cabelo? Meu cabelo é um 4A e 4B Que entra na curvatura do cabelo crespo O meu finalizador favorito é a gelatina Não sai da minha cabeça, não tem como É um amor eterno Qual é o seu tratamento favorito? Eu amo fazer uma equitação noturna Demais, assim Amo fazer nutrição também Acho que são os dois tratamentos que eu mais gosto Creme de pentear ou ativador de cachos? Ativador de cachos Pouco volume ou muito volume? Muito volume! Qual shampoo e condicionador você está usando no momento? Eu estou usando dois shampoos e dois condicionadores Que é a linha de óleo rícido e queratina E a linha do shampoo boba Qual foi a sua última finalização? Eu finalizei no cabelo antes de ontem E foi com gelatina, não sai da minha cabeça Com creme de pentear crespíssimo poderoso Qual óleo vegetal você mais gosta? Sem dúvidas o óleo de coco e o óleo rícido Acho que são os dois uma combinação perfeita É um casamento de sucesso Que não pode faltar na sua mala para viajar Gente, eu acho que é um ativador de cachos Se você vai fazer uma viagem que tem praia, piscina O ativador de cachos é perfeito Se você vai viajar no inverno ou do tipo O ativador de cachos é perfeito Acho que casa, independente de onde você vai viajar Qual é o momento que você desembaraça o seu cabelo? Eu desembaraço no momento que eu estou hidratando o meu cabelo Sempre Com os dedos E aí quando eu estou enxaguando Eu acabo passando uma escova para desembaraçar mais Já pintou o cabelo? Sim, já dei uma leve clareada Já faz um tempo Bem pouquinho Mas nada além disso O que você gostaria de fazer de diferente no seu cabelo? Eu estou com muita vontade de fazer umas tranças bem elaboradas Passar uma semana de trança Para ver como vai ficar Porque faz muito tempo Depois que eu passei pela transição capilar Eu não coloquei mais nenhum tipo de trança Tem vontade de fazer escova? Nenhuma, gente Eu não me vejo mais de escova Mas eu faria caso seja para gravar um vídeo Para ver como é que ficou Nada além disso Como você faz o seu cronograma capilar? Eu gosto de cuidar do meu cabelo duas vezes na semana Então eu vou intercalando com hidratação e nutrição E de 15 em 15 dias Ou uma vez por mês Eu faço uma reconstrução Qual é o produto de nutrição que você mais gosta? Sem sombra de dúvidas Inclusive foi o último que eu usei Que é a margarina capilar É sucesso Ajuda muito na finalização Meu cabelo fica muito macio Fica muito brilhoso É uma nutrição de sucesso Qual produto você usa para proteger do ar quente do secador? Eu sempre, antes de secar o cabelo Eu passo o spray Renova Cachos E aí sim eu venho com o secador Porque além de ele hidratar Ele protege também do ar quente do secador Qual é o seu produto predileto para levar para a praia? Eu gosto muito de levar o ativador de caixas Umidificador Porque ele tem proteção UV Então protege dos raios solares Além de deixar o nosso cabelo maravilhoso E muito brilhoso Qual é o seu penteado favorito? Gente, eu gosto muito desse penteado Muito, eu achei ele super chique Dá para você ir em um casamento com ele Dá para você colocar um turbante com ele Dá para você ir para vários eventos E sem contar que é muito fácil de fazer O que você responde quando fala Que o seu cabelo natural é moda? Eu falo, filha, não é moda não É aqui, é empoderamento Aqui é liberdade Aqui é aceitação Meu cabelo é assim Não tem como ser moda Qual é o último creme de hidratação que você usou? Como eu falei, na verdade eu usei manteiga capilar Que é uma nutrição Mas também eu andei usando o Topo Dendo Que é um creme de hidratação O que uma crespa não pode fazer por nada? Dormir com o cabelo molhado Desembarassar ou com o cabelo seco E Lavar o cabelo todo dia Nem pensar Você segue as técnicas de no e no pool? Não Não vejo a necessidade de seguir as técnicas Até porque eu gosto de usar vários produtos Testar vários produtos Mas se um dia eu perceber que existe essa necessidade Com certeza eu vou seguir as técnicas Pretende cortar o cabelo? Não, gente Por muito tempo A não ser as pontas que realmente é necessário Mas eu não quero cortar os cabelos tão cedo Rumo a crespo gigantesco Pensou em relaxar o cabelo? Nunca Nem no momento da transição capilar Nem quando eu fiz mini shop Até hoje ainda não me dei essa vontade Qual é o corte do seu cabelo? Meu cabelo é um corte por camada Na lateral e a parte de trás É um pouco mais curto Que a parte da frente A frente tem um franjão Que acaba sendo maior do que as outras partes Qual foi a pior coisa que você fez no seu cabelo? Foi eu mesma relaxar Quando eu resolvi passar a química no meu cabelo Eu tive corte químico O negócio deu ruim Então eu não indico pra ninguém A passar na verdade nenhuma química Tanto essas que mudam a estrutura do seu cabelo Ou qualquer tintura Eu indico você procurar um profissional Qual é o produto que te dá a maior definição? Gelatina Não sai da minha cabeça Gelatina é sucesso Dá muita definição E eu gosto bastante O que você faz no bad hair? Quando eu acordo no meu cabelo Ele não tá do jeito que eu gosto Eu tô sem tempo pra arrumar Pra lavar e fazer uma nova finalização Eu gosto muito de abusar nos penteados Ou eu faço um afropulf Ou eu faço um penteado assim Afropulf com franja Coloco turbante Faço alguma coisa Pra deixar ele bem bonito O que você faz para evitar os noz de fadas? Durma com franhas de cetim E evite de ficar encostando o meu cabelo no sofá Pra não ter aquele atrito E formar aqueles nozinhos de fada Qual o tratamento caseiro que você mais gosta E vê muito resultado? Eu gosto demais de fazer hidratação Com banana e açúcar Me dá um retorno muito bom Meu cabelo fica bem hidratado Cabelo preso ou cabelo solto? Depende muito Depende do evento A roupa que eu vou colocar Como está o meu cabelo Mas quando eu fico muito tempo Usando o cabelo solto Às vezes eu começo a fazer vários penteados Pra mudar um pouco Quantas vezes você lava o cabelo? Eu lavo o cabelo duas vezes por semana Então as duas vezes que eu lavo o cabelo Eu acabo fazendo uma hidratação Ou algum tratamento Você prende o cabelo pra dormir? Não, gente Eu dormi com o meu cabelo totalmente solto mesmo E com a franha de cetim Conforme eu falei Você faz alguma coisa antes de lavar a cabeça? Eu estou fazendo um pré-pum Eu estou usando aquele produto multi Nas pontas do meu cabelo Uns 10 minutinhos antes de lavar Porque isso protege Das pontas do cabelo Não ficar mais ressecadas Então basicamente é isso O que você faz no dia seguinte Para renovar o seu cabelo? Eu gosto muito de usar a água de coco Então eu dou uma borrifada Nos fios que estão sem definição E passo o The After Como se fosse a primeira vez Passo um olhinho na ponta E está ótimo Estou pronta para sair Basicamente é isso Gente, ó Eu não consegui responder tudo em 5 minutos Eu avisei logo no começo Que eu falo demais Mas mesmo assim Respondi tudo que vem me perguntando Tá bom? Adorei esse desafio Estou pronta para a próxima Se você tiver alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Não esquece de compartilhar com a sua amiga Tá bom? E dá aquele like aqui Que a gente ama Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau